Olá, olá pessoal! Beleza? Sejam bem-vindos novamente ao canal. E no vídeo de hoje sobre Instagram, como você fazer fotos panorâmicas. Você sabe como fazer? Sabe como postar foto panorâmica aí no seu Instagram? Se não sabe, então dessa vez vai ser bem legal, prático aqui no meu celular para te mostrar como fazer. Fica comigo aí então. Vamos lá! Primeiramente eu vou acessar meu celular, colocar ele aqui do ladinho aqui, para vocês verem, vamos fazer passo a passo como que funciona, como se faz para criar foto panorâmica, tá bom? Muito bem, então pessoal, com o meu celular aqui ao lado agora, então agora dá para me mostrar para vocês como é que faz. Eu vou bem tranquilo aqui, Play Store, e vai procurar por esse aplicativo aqui, Panorama Crop para Instagram. Você vai procurar ele, eu já tenho ele no meu celular, então você vai clicar em instalar, vai instalar normalzinho lá, e eu vou clicar aqui em abrir, no meu caso, como eu já tenho instalado. Então tem essas três opções, você vai escolher essa aqui, Nova Publicação Grid. Escolheu essa aqui, vamos achar aqui uma foto, vou pegar essa foto aqui minha mesmo. Aqui você pode escolher qual que é a coluna que você, quantas colunas você quer, e quantas linhas você quer deixar. Se você quiser mudar para dois, fica assim, três assim. E aqui eu vejo que está sobrando muito para cima, eu posso cortar clicando ali no botãozinho aqui, para me cortar. Ou o mais fácil seria colocar aqui na coluna três, então porque como vai ser lá, vai ficar lá no feed, então vai ficar melhor assim do que o quatro aqui, ficaria muito estendido, e em cima fica muito vazio ali, eu não achei legal. Então vou deixar três. Então o que eu vou fazer agora? Agora simplesmente eu vou pegar e vou clicar aqui em cima, no positivo, para mim dar um ok aqui, que é isso mesmo que eu quero fazer. E aí como que nós vamos fazer agora? O legal desse aplicativo é que você já vai colocando, ele já fez a numeração aqui, e aí você coloca do 1 e vai seguindo a sequência, e ele vai postando lá. Vamos fazer aqui para ver como que vai ficar. Vamos lá, o 1 então. Vamos fazer aqui, na minha conta mesmo, na minha conta do Instagram. Então vamos publicar. Vamos lá. Vai parecer estranho, mas é isso aí. Então aqui você não escreve nada, tá? E aqui não marca nada no Facebook, Twitter, porque vai ficar meio estranho depois lá nas outras contas e não fica legal. Então vamos compartilhar aqui. Pode ver aqui que ele já vai... Olha, está finalizando. Apareceu aqui só um pedaço aqui, mas vamos lá. Então vamos para o 2. Vou fazer rapidinho aqui para não ficar estranho lá. Então o 2, finalizado. 3. Você vai seguir essa sequência aqui, pessoal. o 4. O 5. O 6. Bom, pessoal, eu vou... Vou segurar aqui e já mostro para vocês como que ficou, tá? Então, pessoal, vamos voltar aqui agora. E olha só, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou. Vamos lá. Vou clicar aqui para mim ver então como que ficou. Vamos lá, nossa galeria aí. E olha aqui, está aí a montagem então. Como a gente tinha feito, separado lá. E olha aí, ficou então, né? 3 colunas por 3. 3 por 3 e ficou a foto panorâmica aqui então. E vai ficando legal, porque é legal você alterar às vezes, colocar alguma frase, foto, vídeo. E depois criar. Eu tenho aqui embaixo também. Pode ver que aqui, ó. Só que... Ah, uma coisa pessoal importante. Quando você vai adicionando fotos, ele vai desmontando. Mas depois ele já se monta novamente. E isso é bem legal também. Porque depois ele acaba ficando montado também. Aqui também tem uma outra panorâmica, tá? Então, é assim mesmo que faz, pessoal. E eu espero que você tenha entendido. E também espero que você tenha gostado desse vídeo, pessoal. Se você gostou, já deixa seu like. Se inscreve no meu canal. Clica aqui no botãozinho vermelhinho ali. Se inscreve, porque sempre estou fazendo vídeos sobre redes sociais, tecnologia e outros assuntos bem legais, tá? Então, eu vou deixar também meu Instagram, tá? Vou deixar aqui. Aqui embaixo ou aqui em cima aqui. Eu vou deixar algum lugar aqui. Vai estar aí para te acessar aí. Vou estar com o meu nome aí. Clica aí, acessa. E me segue aí nas redes sociais. Você pode estar me chamando lá para nós conversar também. Aí no Instagram, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Espero você no próximo vídeo aí, tá? Não se esquece de se inscrever no canal. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.